Hoje o principal sintoma de alerta seria a febre, que persiste por mais de um dia, dois dias, ou o quadro de tosse, uma tosse constante que não melhora com medicamentos que a gente toma em casa habitualmente. Se tu tiver algum desses sintomas com dois, três dias, tu já teria indicação de procurar. Dê preferência procurar sempre a UBS, não precisa procurar direto a emergência, porque se você não tem disfunção respiratória, ou seja, você não está com dificuldade de respirar, tu não consegue, como a gente diz, puxar o ar para respirar, esse sim vai ter que procurar a emergência. Os outros que eu falei anteriormente não, indo na UBS eles vão ser atendidos pelo médico, ali da unidade básica de saúde, e se esse médico avaliar que precisa ser encaminhado até o hospital, ele vai ser encaminhado daí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto